Os famosos radicais livres que envelhecem a gente, eu tô falando do tomate. Andréia, Débora, Carmen, Cereja, Caqui, Coquetel, Brasileirinho. Nomes diferentes pra marcar os vários tipos, tamanhos e sabores de tomate. Uma salada, um molho pro macarrão. Eu como porque eu gosto muito e eu acho que é uma vitamina, uma coisa assim, que ajuda. É verdade, o tomate tem muitas vitaminas, principalmente a C. Tem também sais minerais como fósforo, potássio e magnésio. E é uma rica fonte de licopeno, poderoso antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e pode proteger contra o câncer, inclusive o de próstata. Agora você sabe a quantidade ideal de tomates que deve comer diariamente? Os nutricionistas recomendam o consumo de uma unidade ou uma concha de molho de tomate por dia. Agora o mais importante é variar o preparo. O tomate pode ser consumido tanto cru quanto cozido. Quando você consome ele cozido, você vai aproveitar melhor o licopeno. Sempre adicionado de um azeite, porque é justamente essa gordura boa que faz com que a absorção dos nutrientes que estão ali seja aumentada. Pra você ter a ação toda da vitamina C, você precisa consumir o tomate cru, in natura. Aprenda então a fazer uma sopa fria de tomates espanhola, que se chama gaspacho. É muito fácil. Junte todos os ingredientes num liquidificador. Tomate, azeite, vinagre, suco de limão, pimentão, alho, cebola, sal e o pepino ralado. Vá batendo aos poucos e prove pra ajustar o sal e a acidez. O ideal é que a sopa fique duas horas na geladeira antes de servir. Olha, não acrescente água, não. E a nutricionista que entrevistamos recomenda que você não tire a pele do tomate, porque é lá que tem a maior concentração dos nutrientes. Na nossa página na internet você encontra uma receita exclusiva.